Mas nós sabemos que a eleição vai ser uma eleição disputada, vai ser dura, sabemos como eles jogam com as fake news, com a violência, com a tentativa de mudar de foco daquilo que é essencial, que é a vida do povo. Presidente, como responder as possíveis estratégias das demais campanhas, em especial do presidente Jair Bolsonaro? A senhora comentou que ele pode utilizar fake news, por exemplo, como dar uma resposta efetiva a isso? Bom, primeiro que nós temos que estar preparados e alertar a população que tudo que vem do Bolsonaro é mentira. Temos um site que é o Verdade na Rede, exatamente para que encaminhe para nós as fake news, as mentiras, para a gente ver quais são as medidas que a gente toma. E eu espero que as instituições, principalmente o TSE, tome medidas firmes em relação a isso. Firmes em relação a fake news e propagação de fake news. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se enfizerem irão para a cadeia. Tchau. Tchau, tchau.